Tudo sobre o esporte brasileiro, agora no Arena Brasil. Didmo de Castro, bom dia. Bom dia, Aline, torcida Piauiense. Expectativa para a final amanhã do Mundial, hein? Amanhã, três horas da tarde, Fluminense e Manchete City, que é um grande time do futebol da Inglaterra e da Europa. Então, o Fluminense amanhã tem uma parada duríssima pela frente, mas vamos ver no que dá. Agora, Aline, eu vi na imprensa que um jornal inglês considera que o Fluminense é um time de aposentados. Como assim? Já está descartando qualquer tipo de vitória, de chance de vitória. É, time de aposentados, porque tem o Fábio já em final de carreira, tem o Marcelo, tem o Felipe Melo, tem o Paulo Henrique Ganso, mas tem uma turma nova também, não é? Que vai equilibrando o time, não é? Sim, experiência e vitalidade. Agora é o técnico do Fluminense, o Fernando Derey, fazer como já aconteceu na época de Copa do Mundo, que o Brasil perderam o Maracanã para o Uruguai, e os jornais brasileiros estamparam o Brasil campeão antes do jogo. Aí o Obdúlio Varela, que era o técnico, o capitão do Uruguai, levou o jornal para o vestiário, mostrou na cara do jogador tudinho, né? Olha aqui, olha aqui, motivando, né? Vamos responder em campo, ganharam o jogo. E agora é o Fluminense fazer isso aí também. Mas pegue, técnico, leve essa mensagem para o pessoal lá, também ter essa motivação. Entrar no campo com sangue no olho. Dois jogadores do Manchester City, dois, ganham pelo time do Fluminense todinho. É fato que o Manchester realmente tem um time maço, muito preparado, e que tem uma vantagem em relação a vários fatores. É um orçamento enorme em relação aos brasileiros, né? Mas isso não significa dizer que o jogo está decidido, né? Não, vamos lá, vamos para o jogo. Vamos para o jogo. E a gente está nessa expectativa porque o Brasil não conquista o Mundial desde 2012. Foi o Corinthians, o último que já ganhou. Conforme nós já relatamos aqui, são três títulos de São Paulo, dois do Corinthians, dois do Santos e um do Flamengo, um do Internacional e um do Grêmio. Então a vez agora é do Fluminense. Vamos tentar, vamos torcer. Para a gente só resta torcer, né? Exatamente, o Brasil inteiro é Fluminense amanhã, tá? Tá certo, Didmo, muito obrigada, tá? A gente vai aguardar e trazer o resultado aqui. Tá bem, Copa do Nordeste vem aí, hein? Reunião em Salvador. O Elisson trouxe várias novidades lá em Salvador. Foi bacana, então vamos com a Copa do Nordeste aí também. Tá chegando. Tá chegando com transmissão pela TV Cidade Verde. Isso, exatamente. Tá certo, obrigada, viu, Didmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.